Bom, eu falo aqui direto do mercado das merendeiras para apresentar um problema que eu encontrei aqui. As merendeiras estão me explicando que trocaram de lugar o esgoto, que era antes dentro ali, botaram aqui para fora. Eu queria que você mostrasse aqui. Olha essa meladeira. Mostra a meladeira. Agora vira para cá e mostra o lugar. Olha para lá. Pronto. Ok. O que eu quero explicar? Isso aqui enche em top, segundo elas. E começa a vazar. Aí elas precisam ficar livrando o tempo todo para poder ter um ambiente mais melhor, mais salubre, digamos assim, para quem vem comer aqui no mercado das merendeiras. Agora é o apelo que a Secretaria de Obras vem aqui desse problema novamente para ver se vira essa história de vazamento de esgoto dentro do mercado das merendeiras. Olha como isso é ridículo. Atenção, prefeito, atenção, secretário de obras, que vem aqui no mercado das merendeiras com certeza de problema. Afinal de contas, foram vocês que deixaram esse problema aqui depois da reforma. É isso. Bom, além desse lama-sal aqui que está por causa do vazamento, olha só. Vou te mostrar. Então dessas tampas, enche, vaza. Olha o que acontece. Entra. Olha a vacacinha. Isso ocorre, segundo quem trabalha aqui, porque enche o esgoto, vaza. Elas precisam ficar limpando o tempo todo. Outra coisa, os ventiladores, olha só. Os exaustores não têm ventilação. Super quente aqui dentro. Estou falando direto do mercado das merendeiras. E é isso que eu encontrei de reclamação aqui dentro. Coisa rica. Nenhum funcionou. Olha só. Não está lá. Imaginem trabalhar aqui debaixo desse material de ferro aí, metálico, em pleno sol quente. Muito quente. Então, urgente. Consertar essa história que se lá maceram. O esgoto, uma doença, vaza. E colocar ventilador aqui para as mulheres, fazer com que esses exaustores funcionem. É urgente. E são coisas simples de se fazer. E vamos lá. Tchau, tchau.